Oi pessoal, meu nome é Sandra, eu tenho a Baby, a Nina e a Sofia e desde que eu comecei a fazer o curso eu já percebi muitas melhoras, principalmente no grande problema que eu tinha com elas, do mau comportamento, que era do excesso de latidos. Principalmente quando eu saía e voltava de casa, elas latiam muito, era enlouquecedora, eu ficava praticamente surda todos os dias. E com as dicas do Rafa, desde as primeiras semanas de curso, gente, já melhorou praticamente 100%. Hoje eu posso sair e voltar quantas vezes eu quero e preciso e elas me esperam em silêncio. Então, quanto mais tu te dedica a fazer realmente o que o Rafa te ensina, aplicar os métodos de ensino dele, mais tu vê as melhoras na tua casa, tu aprende com o Rafa, aplica no teu cão e tu colhe os resultados. Isso é muito bacana. Além de todo o conhecimento que o Rafa nos passa no curso e consegue, de uma forma clara e prestativa, sempre nos ensinar e mostrar o que é o correto, o que não é, de que forma aplicar, sempre está disposto a nos ensinar, nos mostrar de que forma aplicar no nosso cão, tirando todas as dúvidas, seja na plataforma, nas aulas ao vivo. Então, com tudo isso, a gente consegue uma evolução mais rápida no comportamento dos nossos cães. Eu acho que isso é fundamental. É praticamente isso, gente. A gente aprende com o Rafa, aplica nos nossos cães e colhe um resultado. Todos os dias a gente percebe uma evolução, percebe um progresso nos nossos cães, o nosso convívio, o nosso dia a dia se tornou mais harmonioso. A gente colheu muitos frutos bons com esse curso e tende a melhorar cada dia a mais conforme a gente vai ensinando os nossos cães, evitando os maus comportamentos e ensinando a maneira correta que eles devem se comportar e deixando todo mundo feliz.